Eu dormi. Vagabundo aqui, só tem vagabundo. Tudo se escondendo. Vem aqui, vem aqui. Não se esconde não, seu merda. Volta aqui, vem aqui. Pega ele, pega ele. Vou pegar. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, câmera. Vem aqui, vem aqui mesmo. Pega esse filha da p***. Abaixo, pô, que caralho, o câmera vai ficar... Não dá, né? Não dá, não? O cabra não vai? Ah, o cabra vai dar merda. O cara fugiu. Beleza, beleza. Mora, cuida. Vambora, vambora. Vambora, cuida. Os caras são muito brabos, tá? Equipe braba. Será que o Matuê dormiu? Ó, não, tá vindo. Tá vindo. Mentira. Vamo fazer o seguinte? Vamo fazer o seguinte? Vamo. Eu vou dar um cagote agora no... Hã? Que? Faz aí, faz a dancinha. Tu quer propor, né? Mas os teus amigos tão fugindo. É... Então vai sozinho, moleque. Carreira solo, porra. Eu e tu, o caralho. É? Vai. E fica, fica, um tempão, por favor. Toma. Toma. Mas ainda não, que eu tenho que gravar agora. Haha, tem que trabalhar. Vai lá, moleque. Teu nome? Valeu. Juscelio. Juscelio. Chat aí... Chat, chat, Juscelio, Juscelio. Foda. Ô, Defonte, a galera do chat falou que o Lennon fez o gesto sim. Fez. 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 Fez o gesto, tanto que ele falou com mó... Alegria, mano. Fiquei puto que eu não via. Mas caralho. Mas você tava tirando um soninho, né? .